Fala aí galera do canal Perfume, sou eu de novo Moisés Maciel para mais um vídeo aqui na sua caixa de ferramentas no seu manual de instruções de tudo o que você quiser e precisar saber sobre perfumaria e o vídeo de hoje, simplesmente a volta dele, do homem em especiarias que finalmente voltou ao catálogo da Natura e agora fica aquela pergunta famigerada dos amantes de perfumaria será que ele foi reformulado? Como é que está a performance? Mudou muito o perfume? Bom, fica comigo que depois da vinheta eu vou te explicar Bom pessoal, primeiramente muito obrigado por clicar aqui no vídeo, seja muito bem-vindo ao meu canal eu sou Moisés Maciel e aqui a gente fala de perfumaria todo dia sempre ali entre 11h30 e meio-dia tem algum vídeo novo com uma resenha, uma lista, uma dica, alguma promoção lançamento de perfumaria ou um review como esse que é feito para tirar as dúvidas de vocês se o perfume mudou ou não, se ele voltou igual ou não, como é que está a performance dele e comparando ele com a versão anterior, se teve alguma mudança muito forte, muito perceptível ou alguma descaracterização de perfume, que a gente sabe que acontece no mercado nacional a Natura realmente não é a campeã de fazer isso, mas já fez isso com alguns perfumes o essencial intenso, por exemplo, foi um perfume que ao longo do tempo perdeu bastante da sua performance o próprio essencial tradicional também é um perfume que foi modernizado e ficou um pouquinho diferente do perfume que ele foi lançado lá atrás e alguns perfumes da linha homem também já sofreram com essas reformulações que na maioria das vezes é para pior nesse caso aqui, ao longo do vídeo, eu vou responder para vocês se ele mudou e se mudou o que mudou mas primeiramente vamos conhecer esse perfume, que é um perfume que ficou muito tempo fora do catálogo da Natura eu confesso que não entendo porquê, é um perfume realmente muito bom um perfume sensacional para o clima do Brasil, para o mercado brasileiro ele faz muito sentido, que é um perfume muito leve, muito versátil e que ainda assim, um perfume elegante para você usar no dia a dia, para usar no trabalho, para usar no sol talvez só não recomendaria para a prática esportiva porque é um perfume especiado demais ele dá esse ar casual, mas não dá um ar muito esportivo mas é um perfume elegante, sofisticado uma base amadeirada, leve, branca, luminosa de um perfume aberto para você usar num clima quente que é o que você vai encontrar na maioria do Brasil, praticamente o ano todo então ele combina muito bem, é muito fácil de alcançar e é um perfume que as pessoas costumam secar rápido, usar muito porque ele não é na concentração del parfum ao contrário do que diz na revista e no relançamento ele não é um del parfum, ele é um del colônia, ou seja, ele é um EDT até para manter essa evolução que ele tem de um perfume mais versátil, mais leve que seja mais volátil na sua pele, projete um pouco mais eu vou falar sobre performance, eu vou falar sobre fixação, projeção similaridade com o perfume anterior, se mudou alguma coisa muito perceptível mas eu vou falar também sobre pirâmide olfativa e uma semelhança que ele tem com um perfume importado muito famoso que eu adoro e já trouxe aqui para vocês no canal vou pegar aqui o caderninho de anotações com os testes que eu fiz desde que esse carinha chegou para mim na segunda-feira eu testei com bastante cuidado porque o lote que eu tenho aqui, o frasco que eu tenho aqui da versão antiga ele é bem antigo então a gente tem que desconsiderar a parte da maceração o perfume mais antigo que eu tenho naturalmente vai ter mais performance que esse frasco que acabou de ser feito então eu tenho que desconsiderar ali uma variação que for pequena ou até aceitável de performance, especialmente na fixação porque o perfume que eu tenho na minha coleção antigo já macerou por muito mais tempo essa questão é importante e isso faz diferença não só para esse perfume mas para qualquer outro perfume da sua coleção perfumes mais antigos na sua coleção vão estar há mais tempo macerando e vão ter performance melhor isso é inevitável, beleza? mas dito isso ele tem uma saída bem cítrica frutada que tem esse toque leve e tem um leve amargor não é um perfume doce mesmo na sua secagem ele não o transforma num perfume doce ele tem essa saída num blaste com muitas notas cítricas e um toquezinho amargo que é composto mais ou menos por isso laranja eu sinto mais a casca da laranja do que a polpa da laranja combinado bem fortemente com bandarina e bergamota que dá esse cítrico do primeiro impacto do perfume mais leve que projeta um pouco mais depois o frutado de limão e toranja combinado com o ruibarbo que é onde vem aquele amarguinho que eu falei para vocês que compõe essa saída do perfume esses primeiros momentos do perfume na sua pele é um cítrico amargo depois no coração do perfume você vai ter pimenta preta e pimenta branca combinadas com gengibre noz moscada coentro elemi e gerânio é um coração de perfume especiado com bastante especiarias que é já o que o próprio nome do perfume diz que é o Natura Homem em especiarias em algum momento ele teria que se tornar um perfume muito especiado não é um perfume tão ardido ou tão picante quanto o nome possa sugerir ou esse combo de pimentas e gengibre possa também te levar a entender é um perfume especiado mas muito bem combinado muito homogêneo na potência de cada uma dessas notas do coração do perfume muito equilibrado nada sai muito do controle então ele fica um acorde especiado já bem limpo pelas notas de base que trazem esse acorde de limpeza e conferem ao perfume mesmo já no seu coração um peso um pouco maior um perfume um pouco mais cheio um pouco mais de profundidade na construção do perfume o perfume é realmente muito bom e na base você vai encontrar vetiver almiscar que aí combina com o que eu falei aquele toque de limpeza nessa parte especiada do perfume do coração cedro benjoim e patchouli o patchouli o que foi o que eu senti de mais vamos dizer assim diferente do perfume que eu tenho aqui nesse frasco novo me parece que o patchouli é um pouquinho mais intenso é uma é uma diferença sutil mas que confere um toque um pouquinho mais terroso para esse perfume e aproxima ele ainda mais de um irmão que ele tem na perfumaria mundial que é o terre d'hermès ou de toilette de fato eles já eram perfumes que guardavam algumas semelhanças e agora nesse novo frasco parecem ao meu olfato parecem não estou garantindo que seja isso mas eles parecem estar um pouquinho mais próximos especialmente por conta desse patchouli que na versão mais recente nesse frasco mais recente é um pouco mais vivo na minha pele e parece dar um acorde um pouco mais terroso para esse perfume é uma diferença como eu disse sutil mas eu percebi comparando ali as duas gerações do homem especialista na minha pele de forma nenhuma isso descaracteriza o perfume ou desabona o perfume muito antes pelo contrário esse frasco novo na minha opinião parece até melhor e mais equilibrado do que o antigo que eu tenho com relação a performance continua uma performance de moderada para boa uma fixação de sete horas e uma projeção de uma hora e meia a duas horas que é praticamente a mesma do que eu tenho do frasco antigo então a gente pode garantir aqui para vocês que a performance não foi afetada nesse relançamento ele já nunca foi um perfume assim muito bombástico ou com uma fixação muito grande ele é um perfume com um acorde leve volátil em perfumes assim a gente sabe que não tendem a fixar muito ele até que tem um desempenho muito legal para um perfume tão leve e tão versátil a grosso modo vale a pena comprar esse relançamento da Homem Especerias eu acho que vale muitíssimo a pena é um perfume sensacional muito versátil muito agradável sempre moderno que você vai usar muito mesmo em dias muito quentes eu não tenho nenhum cupom de desconto da Natura para oferecer para vocês mas o canal do Alisson Abreu tem uma loja da Natura lá o Fragrance Express você vai lá no canal dele pega o cupom dele e pode comprar à vontade porque eu tenho certeza que esse perfume aqui vai fazer muito sucesso e eu acho que ele não vai ficar muito tempo no catálogo então você já vai lá já corre para garantir o seu porque é um perfume muito bom e eu não consigo entender porque a Natura demorou tanto tempo para trazer de volta um perfume que é dos melhores da linha Natura Homem dos mais versáteis mais fáceis de usar e é um dos melhores de toda a linha que tem um monte de perfumes é um perfume realmente muito bom vale muito a pena vale o seu dinheiro agora no lançamento ele está com um preço bem bacana abaixo de 100 reais com certeza é muito perfume para esse valor vale muito mesmo vale muito a pena versátil elegante sofisticado ele tem uma semelhança legal não é um contratipo mas tem uma semelhança com um perfume portado que é sensacional é um perfume bem masculino para você usar no trabalho eu acho que combina muito bem para você usar em dias quentes um passeio ao ar livre no sol combina super bem é um perfume moderno que te traz uma maturidade sem ser perfume de tiozão é um perfume realmente sensacional eu já adorava o frasco antigo acho que esse frasco novo com essa leve mudançazinha do patchouli ficou ainda melhor e com certeza vale muito a pena eu acho que eu consegui resumir legal aqui para vocês os testes que eu fiz ao longo da semana para saber se o perfume mudou ou não mudou consegui contribuir com a dúvida de vocês e tudo que eu peço é que se inscrevam ali no canal que dê um like porque isso é muito importante aqui para mim tá legal? muito obrigado até uma próxima e tchau 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 tchau